Oi meus amores, meus amores, hoje tá fazendo um friozinho aqui, tá chovendo, gente ontem fez até 19 graus aí então eu pensei, por que não fazer um creme de cebola, certo? gente, o creme de cebola você pode utilizar em várias outras receitas e é maravilhosa e nesse friozinho uma sopinha de cebola pra quem gosta, tem pessoas que não gostam, né gente? gente, venhamos e convenhamos, então se gostarem do creme de cebola, dá um joinha, se inscreve aí no canal que é só alegria meus amores, no Receitas da Tati, me sigam lá no Instagram que é receitasdatati__, tô aguardando vocês e não esquecendo, vou convidar vocês pra me visitar também também no meu Instagram de rosas do deserto, vocês gostam de rosas do deserto? então venham prestigiar a rosas da Tati, eu tenho uma aqui pra mostrar vocês e lá tenho muito mais maravilhas pra vocês aqui eu tenho uma rosa do deserto, vermelha, de três camadas, ela é bouquet, linda, maravilhosa, um vermelho intenso então me visitem lá, é rosas da Tati, tô aguardando por vocês lá meus amores, olha só que coisa linda então vamos ao que interessa, ao nosso creme de cebola, vamos lá? vamos aos ingredientes do creme de cebola, aqui eu tenho uma cebola média, certo? picadinha, bem miudinha, não sei se vai dar pra vocês observarem aí, vocês podem fazer, tá ralada ou então corta bem miudinha, certo? uma colher de sopa de amido de milho, 50 ml de óleo de soja, meia colher de chá de salsa desidratada vocês podem estar usando também o cheiro verde, pode ser o fresco? pode! meia colher de chá de sal, meus amores, agora o sal é a gosto possa ser que eu utilize mais sal, certo? mas a princípio, meia colher de chá meia colher de sopa de açúcar e uma xícara bem generosa de farinha de trigo sem fermento, ok? vamos lá! pronto meus amores, a panela já acendiu o fogo, já tá aquecendo quando colocar o óleo a cebola olha, vamos mexer a cebola e deixar ela dourar, certo meus amores? fica bem douradinha pra gente continuar agora eu vou acrescentar aqui já de início o sal, certo? depois no final vamos ver se precisamos usar mais sal eu creio que sim aí vamos esperar aqui dourar e vamos mexendo pronto meus amores aqui, dá pra ver aí que já deu uma douradinha não pode deixar queimar porque vai amargar, certo? deu uma douradinha o que vamos fazer agora? baixar o fogo eu fiz aqui em fogo alto ó, não saí de perto pra não queimar a cebola baixei o fogo agora eu vou fazer o que? acrescentar o açúcar olha dá uma mexidinha com fogo baixo olha e agora e agora o que é que eu vou fazer? vou acrescentar aqui um pouco da farinha de trigo certo? ou melhor eu vou desligar o fogo pra não correr o risco de queimar essa cebola enquanto eu coloco os ingredientes, certo? olha, vou colocar apenas a metade vou colocar a xícara toda não a metade da farinha de trigo certo? vou mexer aqui bastante com fogo desligado olha com fogo desligado vou dar uma mexida agregar essa farinha agora o que é que eu vou colocar? eu vou acrescentar o amido de milho, certo? vou dar mais outra mexida pra agregar olha só dá uma mexidinha aqui nós vamos estar fazendo uma farofa vou colocar outra metade de farinha de trigo acender o fogo eu só apaguei o fogo, meus amores pra não correr o risco de da cebola passar do ponto queimar senão não vai dar certo aí aqui agora vou colocar o restante da farinha de trigo certo? olha e aí vamos fazendo isso aqui, olha apertando pra farinha se agregar junto a cebola, certo? vamos torrar isso aqui, certo? fica aqui mexendo certo? olha até essa farinha de trigo dar uma torradinha vamos acrescentar aqui agora a salsinha, certo? e já volto pra mostrar a vocês gente, vocês podem estar colocando aqui cebolinha verde coentro verde eu tô colocando a salsa desidratada que eu prefiro, certo? que ela vai ganhar mais tempo de... olha aqui agora é só alegria vamos torrar essa farinha e já volto pra mostrar a vocês quanto tempo foi que eu deixei torrando pronto pessoal aqui meus amores já dei uma torradinha tá vendo? já dei uma torradinha maravilhosa aqui não pode parar de mexer pra não queimar, certo? aí vocês dão uma leve torradinha e já vou desligar o fogo prontinho então pessoal aqui a nossa mistura já esfriou lembrando a vocês que na hora que estava torrando na hora que está torrando não pode parar de mexer senão queima e fica amargo certo? e eu deixei torrando mais ou menos uns 3 minutinhos daí esfriou agora vou passar no liquidificador vocês se tiver processador pode passar no processador, certo? vamos lá vou colocar no liquidificador pronto meus amores aqui vou colocar no liquidificador certo? se vocês dobrarem aí a receita vocês vão batendo aos poucos, certo? aqui eu vou colocar tudo porque é pouco mas se dobrar a receita bate a metade depois a outra metade, certo? então primeiramente eu vou bater no buçá e depois vou bater aos poucos sim meus amores com a espátulazinha vocês dão uma mexidinha olha com o liquidificador desligado presta atenção não vai colocar nada com o liquidificador funcionando aí dá outra batidinha olha aí dá uma mexidinha para ela ir virando um pozinho, certo? e assim vamos terminar pronto pessoal aqui já está prontinho coloquei no vasinho de vidro aí vou tampar tampar e vou levar para a geladeira ele dura mais ou menos 7 dias certo? na geladeira agora no freezer ele dura muito mais dura de 30 a 40 dias aí vocês podem estar usando aí para fazer batatas gratinadas com maionese frango assado com maionese e o creme de leite torta fria sopa uma sopinha de cebola maravilhosa pode estar também colocando em sopa minha filha está aqui beliscando ela disse que até é puro pode comer Liza toda hora vem aqui ó e dá uma beliscadinha tá diminuindo aqui ó então pessoal é isso aí vocês podem estar usando da forma que vocês desejarem aí certo? é muito bom mesmo muito bom ter em casa esse creme de cebola não sei nem o valor do supermercado que eu nunca mais comprei porque no supermercado costuma vender né o pacotinho o sachê eu creio que seja um precinho bem salgadinho é melhor fazer em casa que em casa é mais sadio não contém conservantes e daí é só isso aí meus amores eu já experimentei não vou gravar experimentando o vídeo beijos para vocês e tchau até o nosso próximo vídeo